É o Wink lançou Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto DJ, prende a Oliveira DJ, Marciel Silva Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço DJ, prende a Oliveira E me gostoso, gostoso Então vai Ela terminou comigo Falou, segue sua vida rapidinho Quando eu vou te incomodar Tu tem 18, é muito novo Eu falei, não pode parar Então vai, gera devagarzinho É melhor nós se trombar No open bar Desses por aí Eu vou tá solto sim Hidromassagem, nós tá quentinho Papar e as chuquinha dançando Jogando bundão pra mim Pisque, Red Bull no copo Coração tá engelindo E o peipa com os pinotola no bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, xereca em mim Doutor safadão Coração gelado e secarim Faz assim Vai, joga, xereca em mim Doutor safadão Coração gelado e secarim Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem, joga, aniversário Nem mim gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem, joga, aniversário Nem mim gostoso, gostoso